É sexta-feira! É sexta-feira! Muito bom dia pra você que tá em casa. Bom dia, Mariana. Bom dia, Bruno Fonseca. Hoje tem muita coisa boa aí no programa. Olha o caminho, já tá no clima ali. É assim, ó, vai. Só que eu não vou subir muito. Oi! Oi! Nós estamos de preto hoje aqui, Mariana Rocha. Olha só a tela da sua televisão, tá muito bonita hoje. Ora, sejam todos muito bem-vindos. 10 horas e 56 minutos, essa sexta-feira aí com muita notícia. A gente vai trazer aqui no programa da comunidade, tem entrevista, tem muita coisa boa, né? Muita coisa boa. Nossa diretora tá dizendo que não é Black Friday, mas a gente tá no clima já antecipado, viu? Tem muita coisa boa hoje, muita informação. Como disse Bruno Fonseca, tem brigadeiro hoje da Cia Brigadeiria, tem bolo da vovó Tereza. Tem muita coisa boa, porque hoje é sexta-feira, meu povo. Olha, é sexta-feira e você já pode começar a ligar, a mandar aí a sua reivindicação, a sua denúncia. Sabe o que tem aqui? Eu quero falar bem baixinho aqui, eu quero falar aqui, ó, Gesiel. O Gesiel já tá começando a me chatear aqui, ó. Não pode não. Sabe o que tem hoje? Tem estreia, né, Mariana? Com certeza. Louvorada! Emerson Santos já está aí pelo bairro. E quem estiver assistindo a gente ao vivasso, olha, o Emerson vai literalmente invadir a sua casa pra te dar prêmios. E se você estiver ligado na telinha do agora, você, o seu vizinho da direita e o seu vizinho da esquerda ganham prêmios também, viu? É verdade. E olha só, você quer começar aí o seu dia bem informado. Na verdade, eu tenho certeza que muita gente já passou na banca cedo, passando ali pra ir pro trabalho e com certeza já comprou o novo Jornal em Tempo. Mostra aí a capa do nosso Jornal em Tempo. É, olha aí a manchete. Matou o tio pela herança da avó. Esse é o destaque do Jornal em Tempo desta sexta-feira e que nós trazemos ao vivo também essa matéria com a repórter Marquinhos e Pereira. Vai contar todos os detalhes dessa tragédia aqui em Manaus, né, Bruno? Olha, e a gente tá mostrando aqui, né, o Jornal em Tempo aqui pra você que tá em casa, ligado na nossa programação, com muitos destaques, editorias aí de política, tem emprego. Pra você que tá procurando emprego, vai lá e corre e compra o seu Jornal em Tempo por apenas, sabe quanto? 50 centavos todos os dias se você pode, de domingo a domingo. E tem edição especial de ante-domingo. É uma belezura só com talentos, jornalistas competentíssimos que fazem parte aí do Jornal em Tempo. Tudo agora. Tudo agora, Bruno. Passou ali no semáforo, tem Jornal em Tempo. Vai na pracinha, tem Jornal em Tempo. Vai na feira, tem Jornal em Tempo. Pra você ficar muito bem informado todos os dias, de domingo a domingo. E olha só, vem pra cá, vem cá comigo, vem. Quem tá aí é o Maurício hoje, é a Louça Totó, olha o Maurício aí hoje. Aqui com a gente no estúdio, ele já tá aqui, Lucas, beleza, mano? Boa, gente, a gente vai ter tudo. Tudo bem contigo? Tudo ótimo. E o que a gente vai sortear hoje aqui? Então, Bruninho, hoje a gente tem no Agora Premiado, 3 caixas de brigadeiro gourmet, mais um kit bolo. Sabe por quê, Bruninho? A Cia Brigadeiria tá com um novo cardápio de bolos, são mais de 10 sabores, e você que ganhar esse kit, você vai escolher o sabor que você quiser, pra ir retirar lá na Cia Brigadeiria, tá bom? E pra você que quer fazer encomenda, Bruno, é no 99344-9227, tá? Black Friday, 50% na caixinha da Cia Brigadeiria. Mas é só pro telespectador do programa agora, hein? E aí, Cali, Black Friday, 50%, ó? É, 50%, 50%. É só ligar lá, mas pra você que quiser estar aí em casa, quiser ligar pra gente, Liga, 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 liga no 3307-3950 e você já participa, e você não vai dizer alô, você vai dizer se a Brigadeiria difícil é comer só um. Olha, o Ricardinho tá demais, mas... Liga 3307-3950 e você não vai dizer alô, você vai dizer se a Brigadeiria difícil é comer só um. Daqui a pouco eu e a Mariana Rocha vamos ter a difícil missão de provar... desses brigadeiros, beleza, Lutas? Beleza. Beleza? Combinado. Combinado, então. Mariana. Olha, Bruno, quando a gente fala de Cia Brigadeiria, a gente fala do melhor brigadeiro de Manaus. E quando tem doce, quando tem bolo, tem festa. Hoje é aniversário do Cristiano Loureiro, nosso gerente de operações, que tá aqui com a gente todos os dias no programa agora, né, Bruninho? Parabéns pro Cris. Cris Loureiro, esse cara é demais. O Cristiano Loureiro, olha aí as minhas gêmeas, como é Dani. Um abraço, Cristiano Loureiro, a gente sempre bate um papo aqui nos bastidores, sempre um papo profissional, que é aí pra sempre levar o melhor pra você, o cara manja. É um grande profissional. Tem bem uns 50 anos, desde a época de TV Manaus, aqui na TV Tempo, né? Ele é uma relíquia na TV. É uma relíquia aqui na TV Tempo, e o Bruno também. Vamos agora pros destaques do programa de hoje. Olha só, a gente começa o programa da comunidade falando de uma grande tragédia. Minha gente, um caminhão da Marcha Ré e atropela uma criança de 5 anos. A menina morreu na hora, viu gente? O acidente foi lá na Avenida Grande Circular 2, nessa quinta-feira, e o motorista foi preso em flagrante. Tá aí a foto da menina de 5 anos de idade. A gente ficou aqui extremamente triste, um dia de tristeza aqui na redação. Que tragédia, né? Uma tragédia que chocou toda a população, e daqui a pouco você confere aqui no programa da comunidade. Uma mulher que teve 90% do corpo queimado pelo marido, morre aqui em Manaus. O companheiro Mariana, que confessou a participação de um crime em outubro, que aconteceu em Parintins, o caso que aconteceu em Parintins, em outubro deste ano, ele já foi preso, confessou. Nós demos esse caso, ela ficou realmente bem mal, aí com 90% do corpo queimado, né? E o homem foi preso, né? Que bom, né, Bruno Fonseca? Olha, o suspeito de mandar matar o soldado da polícia militar, Paulo Sérgio Portilho, em maio deste ano, é trazido para Manaus e apresentado pela polícia. Ele é conhecido como gigante e foi preso lá em Goiás. Olha aí, a gente está vendo as imagens aí do momento da prisão dele. Daqui a pouco você confere, porque também é destaque aqui no programa da comunidade. A Secretaria de Segurança reforma o policiamento no centro da capital neste fim de ano. Mas os frequentadores da área central da cidade, que vão às compras, ainda reclamam da insegurança. O policiamento está sendo reforçado ali naquela área Mariana, que é perigosa, diga-se de patagem. Mas a polícia aí, daqui a pouco a gente vai ver aí como a polícia está trabalhando, reforçando esse policiamento ali na área central da cidade. E eu quero dizer que hoje é dia de estreia na minha casa, agora alô, Vorada, zona centro-oeste de Manaus. Emerson Santos já está ao vivo, vamos lá. Vamos falar um pouquinho com ele aqui? Emerson, você está aí? A gente vai mostrar? É isso? Olha ele ali, já está dançando. Alô, Emerson! Está só, olha, já está ali esperando. Só no sapatinho. Alô, Vorada, fica ligado, porque o Emerson, o Emerson, ele vai falar? Está batendo na sua casa. Alô, Emerson, fala aí com a gente. Bom dia. Ele quer dançar hoje. É isso mesmo, gente. É muito bom dia. Eu estou aqui no bairro do Alvorada, na zona centro-sul de Manaus, aqui na Rua 3. Essa rua premiadíssima. E, ó, estou na rua. Se você estiver em alguma casa aqui... Tudo bem que a senhora deve estar assistindo. Ó, se você estiver em alguma dessas casas aqui, olha o seguinte, a Validade Salmo 91, junto com o programa agora, vai lhe dar para você ir para o seu vizinho da direita, o vizinho da esquerda, sabe o quê? Prêmios. Isso mesmo. É a sua audiência valendo prêmios aqui no programa, agora, nesse quadro maravilhoso, que eu chego na sua casa, quero saber quem vai ter de comida, quero saber como é que está a sua vida, é tudo isso. Só fofoqueiro não, mas eu quero saber como é que anda a sua vida. Então, se você que mora aqui nessa rua, aqui, na Rua 3, tudo bem com a senhora? Está indo trabalhar? Olha aí, ó, está indo, né? Olha só. Eu vou procurar aqui, a senha é o seguinte, é só me chamar. Estou assistindo, estou vendo. Eu vou entrar na sua casa e você vai ganhar prêmios da Validade Salmo 91. Gente, como é que está o estúdio aí com vocês? Porque hoje eu vou almoçar, eu vou com certeza preparar alguma coisa, estou com minha bolacha de motor também, para tomar com aquele cafezinho. Agora, Bruno e a minha amiga que está aí no estúdio, vamos ver o que vai ganhar, é claro, esses prêmios aqui no programa de hoje. É com vocês aí no estúdio, Mariana. Olha só, eita bem, né? É sempre bom, né? Traz essa bolacha de motor para mim, eu adoro uma bolacha de motor. Isso e muito mais. Você confere no Agora de hoje, o que, Mariana? Que já está no ar, vem com a gente. E a gente já começa o programa de hoje falando de casos de polícia. A Ricardinho aumenta essa sirene, porque uma quadrilha envolvida com desmanche de veículos foi desarticulada pela polícia nesta quinta-feira na zona norte de Manaus. Três pessoas foram presas, dois suspeitos conseguiram fugir. Entre eles, o líder do bando. Uma denúncia anônima trouxe a polícia até esta oficina. No local, três carros e peças e mais peças de outros veículos que seriam vendidas. Nós chegamos aqui, achamos, assim, identificamos de imediato três veículos sendo adulterados. Eles estão com chassis adulterados, né? Eles são furtados ou roubados. Tem várias placas aí de veículos até que já entraram e já saíram. Aqui pra dentro encontramos uma grande quantidade de material, bancos, bancos guianteiros, bancos traseiros, faróis, lanternas, caixas de marcha, motores, motores inteiros ainda. Tem dois aqui, tem mais lá atrás. A polícia acredita também que os bandidos adulteravam o chassi dos veículos e depois vendiam os carros com documentos falsificados. Placas frias foram apreendidas. Marcelo de Souza e Cristóvão Cruz faziam parte do bando. Marcelo Aguiar era quem negociava a venda dos carros roubados. Segundo a polícia, o líder da quadrilha, Jorge Erisson, o Black e outro comparsa conseguiram fugir. Quem chefia mesmo isso aqui é o Black, né? Essas pessoas que estavam aqui auxiliando na adulteração orientadas por ele. Durante a ação, este carro foi apreendido em outra oficina. Ele foi pintado há pouco tempo e estava quase pronto para ser vendido. A polícia ainda não sabe quantos veículos foram roubados. A investigação continua. O que eu acho engraçado, sabe minha gente, é que quando esses rapazes são presos, ficam com a carinha de, né, ô meu Deus do céu. Aí, ó, sabe o que mais mata, Mariana? Eu vou vir aqui para essa câmera central para a gente comentar junto. Sabe por quê? Porque eles roubavam os carros, um bem, um bem próprio. Inclusive, a nossa diretora passou hoje no Detran, parabéns aí, viu, Nilza? Vai comprar um carro, né? É um bem, é um bem. E assim, quando a gente conquista esse bem, aí vem esses marginais aí roubando, né? Aí eles desmanchavam, desmanchavam, vendiam as peças, trocavam os chassins, falsificavam documentos, tudo isso aí para ter um lucro. Tá aí, agora o lucro deles é estar atrás das grades, dois ainda estão foragidos. E normalmente quando roubam, roubam com violência, a pessoa está no seu carro, os bandidos chegam, muitas vezes o motorista perde a vida por causa desses bandidos. E aí o que eles fazem? Vão praticar assaltos na cidade, Bruno Fonseca, vão desmanchar o carro depois para vender o que você comprou com tanto sacrifício por uma mixaria para comprar droga. Mas que bom que a polícia está aí, doutor Orlando Amaral, aí a gente viu suado, trabalhando e prendeu aí essa quadrilha. E tem mais notícia hoje aqui no programa da comunidade, é o destaque do jornal. Em tempo desta sexta-feira, uma disputa por herança familiar terminou em morte lá no Jorge Teixeira, na zona leste da capital. O sobrinho matou o próprio tio, quem conta os detalhes é Marquilze Pereira. O crime chamou a atenção da vizinhança. Foi nesta casa que Alessandro Souza, de 39 anos, acabou assassinado pelo sobrinho. Segundo a polícia, foi depois de uma discussão. A mãe desse rapaz que faleceu aí, morreu recentemente, tem uma discussão a respeito de cartão, de benefícios, a respeito do que ficou, então eles se desentenderam. E como ele estava, parece que com uma faca na mão, eu acho que alguém se sentiu ameaçado e o atirador atirou nele. A mãe da vítima morreu dias antes e não chegou a deixar inventário da herança. Um terreno era o motivo da disputa familiar. A polícia procurava pelo sobrinho até o fim da manhã. O corpo do pedreiro foi levado para o Instituto Médico Legal. É a vida que a gente vê que parece que não vale mais nada, né Bruno Fonseca? A gente tem que evitar uma situação dessa, Mariana, porque o tio matou, aliás, o sobrinho matou o próprio tio, a facadas, a gente vê aí tudo com dinheiro, herança, minha gente. Dinheiro não leva a nada. Lógico, facilita muita coisa, mas a gente não precisa matar um ente querido para poder ter aí, né, um dinheiro. Olha, eu tenho certeza que a polícia vai conseguir chegar até esse rapaz, porque ele vai ter que pagar pelo que ele fez. Ele tirou a vida, ele tirou a vida de um ser humano. E esse ser humano era que muitas vezes ajudava esse indivíduo que ainda está foragido. A delegacia especializada em homicídios e sequestros investiga o caso e vai com certeza aí achar esse vagabundo que matou o próprio tio. São com essas imagens, Mariana, que a gente vai para o intervalo comercial, é isso? É isso mesmo, porque no próximo bloco a gente vai ver, olha, fim de ano, muita gente vai para o centro fazer as compras de Natal e aí a polícia está reforçando a segurança, que é quando mais tem ocorrências, né? O pessoal aí sempre está aí afrontando no centro da cidade, mas a polícia reforça, está aí as imagens. No centro de Manaus é o nosso destaque. No próximo bloco, não sai daí que a gente volta já já. No próximo bloco, não sai daí que a gente vai para o centro da cidade, mas a gente vai para o centro da cidade, mas a gente vai para o centro da cidade, mas a gente vai para o centro da cidade, mas a gente vai para o centro da cidade, mas a gente vai para o centro da cidade, mas a gente vai para o centro da cidade, mas a gente vai para o centro da cidade, mas a gente vai para o centro da cidade, mas a gente vai para o centro da cidade, mas a gente vai para o centro da cidade, mas a gente vai para o centro da cidade, mas a gente vai para o centro da cidade, mas a gente vai para o centro da cidade, mas a gente vai para o centro da cidade, mas a gente vai para o centro da cidade, mas a gente vai para o centro da cidade, mas a gente vai para o centro da cidade, mas a gente vai para o centro da cidade, mas a gente vai para o centro da cidade. Legenda Adriana Zanotto